É a primeira da noite e pra fazer direito Vou começar o espetáculo com um assassinato perfeito Da forma que eu já enfrento Sem falar muito só que no final já sustento flow Eu te mato, você tá ligado que esse é o artefato Mano no conceito, assassinato perfeito Mas o inferno esprende o abrente, ele já escapa Você falou mesmo que vai escapar Por isso você tá ligado, dizendo que ele ajuda Só se amigo, mas é prefinido Já tava com um, continuavam até no seu plano de fuga Devorou, pode ver Infelizmente, mano, entrega vai absorver Você tava com seu plano perfeito Tinha um plano, eu e o plano, eu e o plano, eu e o plano, eu e o plano C Por isso que agora eu vou explicar O sucesso do meu plano, certo, o que que se abonuar Se você me entendeu, não pode falar O que eu trago, quem ativa, prova que vai virar Demorou, você não é fristaneiro E o sucesso do meu conceito é o alfabeto inteiro Então, por isso que eu vou ter que calar Infelizmente, do rap, cê não tem um beabá Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha esquerda, Pedro Quem acha que deu Pedro, faz barulho Diferentemente, quem começou foi a minha de lenta, Kael Quem acha que não manda o Kael, merece o primeiro Rod for Barulho Kael Pedro Kael 1 a 0 Joga a bola em cima, joga a bola em cima, joga a bola em cima Joga a bola em cima, joga a bola em cima Ei, ei, ei Quem só se quer ver rima boa Pra ropa só batua Pra batom, vai morrer Quem só se quer ver rima boa Quem só se quer ver rima boa Percebando Quem vai morrer Quem vai morrer Quem vai morrer Vai morrer Inferno ko Kael O 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 Coloca a sua mão pro ar, infelizmente eu faço ti Nessa batida eu vou matar esse MC Até porque você já sai daqui Já que toda vez que eu rio eu faço esse tempo aqui cair Então coloca a mão pro ar, é o conceito Eu tô roubando a cena, isso é um assalto do mesmo jeito Ei, se ele entende eu faço o perfeito Ei, se ele entendeu que eu te mando até passear um fundo de leito Demorou, por isso que agora você tá fudido Você tá pra roubar a cena, esse assalto foi falido Mas calma, por isso que agora eu tô fudido Infelizmente esse banco cê não pode assaltar Cê não entende eu por isso, sabe que eu vou te dizer Porque caiu, vai rimando, pô, não para de bater É porque na verdade, pra mim cê é otário Eu vou roubar seu banco e nem a imobiliária Calma aí, por isso que agora é só guerra Me chama de professor, eu roubei a casa da moeda Então, por isso que agora você mandiu Represento os brasileiros, pode me chamar de rir Cê não entendeu? Por isso é moleque Você rouba a casa da moeda, mas não a casa do rap Ei, você só entra aqui com mandacho Fora isso, mete o pé e pau no cu, cê desacato Aê, pau pra batalha, pau pra batalha, família Aê, troca O nome de quem criminalizou esse segundo round Que criminalizou foi a minha direita, Kael Quem acha que Kael passa de 2 a 0, faz barulho? Diferentemente a quem acha que deu o Pedro A minha esquerda, faz barulho Aê, preciso que cês façam barulho mesmo Quem acha que deu a esquerda, Pedro Faz barulho! Quem acha que deu a direita, Kael Faz barulho! A minha direita, cê do lado Aê, família, vamos na mão Vamos na mão, vamos lá Quem acha que deu a esquerda, Pedro Joga uma mão pra cima Aqui, ô, conta, mano Aqui tem um, tem seis, tem três, dezessete, vinte e quatro Pode abaixar Quem acha que deu a minha direita, Kael Joga a mão pra cima Visual, terceiro, vai Visual, viu? Doze a vinte e quatro Aê! Me deixa a pó lá Vai, a banda Aê, zero, levanta a mão pra passar a vibe, por favor, velho E vem assim, ó Aê, zero, levanta a mão pra Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Morreu, matatá Aê, zero, levantou para Jesus abençoar Vai matar ou vai morrer Morreu, matatá E vem o ou O, 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 o Yeah, yeah, oh, oh, yeah 3, 2, 1 É, é pra Jesus abençoar Então pode pá Só que agora te colocar aqui contra mim É porque Jesus abençoou alguns Mas nem todos são tão abençoadas Sim Só que você se fudeu Nessa batida agora viu O Pedro se tremeu Mas é calma Por isso que serão dos meus É um ditado Quem não sabe orar Chega a Deus Mas eu não cheguei em nenhum momento Você tá chegando no índice Poxa disso é um exemplo Cê não entendeu Cê se fudeu É porque na palavra Deus Eu fudei eu Você se encontrou Você Por isso que agora Mãe você pede No proceder Mas cê calma Que eu matei essa criança Cê falou Que eu não era abençoado Eu sou imagem e semelhança Cê não entendeu Cê é imagem e semelhança E Realmente eu sou Uma eterna criança Por isso que cê pede Pro Cael Na Bíblia fala Que só as crianças Darão o reino do céu Mano E eu concordo Por isso que agora Meu mano já me desloco Mas calma Por isso que agora Essa cidade Infelizmente me matou Quando eu tenho maturidade É Maturidade Na capacidade Cê não entendeu Por isso que agora É na verdade Porque irmã não tem Humildade Maturidade Ô meu amigo Não se resume a idade E eu concordo com você É aquilo que você Absolve para crescer Então Por isso que agora Eu já te curo Volta a próxima semana É o Criança Imaturo Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma É isso mesmo Vamos lá Quem acha que deu A minha esquerda Pedro Faz barulho Diferentemente Quem acha que Cael Tá na próxima fase Faz barulho 2026 E aí